E aí, mostrar pra vocês tudo que eu gravei, que eu fui nas cataratas, ó, tudo de graça, porque Jesus é muito bom, rapaz, muito louco, e é isso aí, e vambora! Perigoso se afogar aqui nesse rio, um perigo. E aí, 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 Muito louco, meu velho, hein? Cuidado, parece um dinossauro, hein? Ópa, ópa, ópa! Andando O que é o pedra? Nossa, quanta água, né? Olha! Tchau, tchau.